Doutor, eu ainda não entendi por que os meninos não vieram com o senhor. Era o final do campeonato, Glória. Eu acho que eles queriam assistir. Mas então por que o senhor veio? O senhor não tá se sentindo bem? Eu tô bem sim, Glória. Não se preocupe. Olha, o doutor Alberto ligou. Ele tá vindo pra cá. Também ficou preocupado com a sua volta. Mas vocês se preocupam demais comigo, como se eu fosse uma criança. Posso? Hum, que perfume. Delicioso. Boa noite. Doutor Alberto. Oi, Glória. Tudo bem? O que houve que você voltou sozinha? Tudo bem? Tá boa, Glória? Como vai? O que a Dinah teve aqui? Tô sentindo o perfume dela. Eu descobri qual era a marca e comprei um vidro. Com licença. Alberto, você não sabe de uma coisa. Eu bezei, Dinah. Mas ela deixou? Ela não tá sabendo. Você fez muito mal, Estela. Você não podia ter batido na sua filha. Ela está quase uma mocinha. Eu sei, mãe. Eu sei que eu errei. Mas quando eu olhei a Beatriz maquiada daquela maneira, aquele vestido vulgar, me enfrentando daquele jeito, eu perdi a cabeça, mãe. E o que você conseguiu, hein? Que o Ismael saísse por cima, levando a Bia com ele. E nesta altura, o nome mais bonito que eles devem estar te chamando, sabe qual é? Bruxa. Foi isso que você conseguiu. Eu juro por Deus, mãe. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Não adianta você espernear. Não adianta. O Ismael tem todo o direito de ver a filha dele. Você é engraçada, né, mamãe? Você sempre acaba ficando do lado dos seus genros. Eu fico do lado da razão, não é? Não, que você dê razão ao Theo, no caso com a Dinah, eu acho perfeito. Mas comigo, mamãe? Estela, você nunca se esforçou pra entender o Ismael? Oh, minha mãe. Você não sabe de nada. Eu nunca quis que você soubesse das coisas. Não quis que você ficasse triste. Eu que sofresse. O Ismael não presta. É um vigarista, é um trambiqueiro. Eu tô morrendo de medo dele virar a cabeça da minha filha. Pois sim. Mãe, o que ele acabou de fazer com a Dinah? Ele teve coragem de bater numa mulher. O que é isso? Mas a sua irmã também não é flor que se cheire, não. Não acredito que você tá dizendo isso pra mim. Eu vou esperar pra ver como é que esta história foi de verdade. Só você mesmo, mamãe? Falar em Dinah, ela... Ai, graças a Deus, ela chegou, ela tá aí. Pronto, chegamos. Oi, filhinha. Ah, dona Dinah. Vem cá, meu amorzinho. Vem cá, gorduchinha. Dá um beijo na mamãe. É, gorduchinha assim, a potinha do tio Raul. Ela deve fazer um regime, essa menina que ela tá gorda de mais. Dá um beijo no tio, dá. Dá um beijo na tia Andresa, vai. Ai, não força. Ela não quer dar, não dá. Mas que coisa. Ô, Dinah, você é minha filha. Oi, filha. Oi, meu irmão. Você chegou, minha filha. Você tá bem, Dinah? Ai, meu Deus. Você está bem. Deixa ver, deixa ver. Mamãe, não mexe não, hein? Não mexe não, porque o coitinho foi furo, hein? Uma coisa frutinha. Vocês demoraram muito. Nós paramos num lugarzinho na estrada que a Andresa queria tomar um chocolate quente. E nós aqui na maior aflição. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa com você. Mamãe, agora tá tudo bem. É, tudo bem agora, mas tomou cinco pontos na cabeça. Nossa senhora. E o teu? Peraí, Dinah. Vai lá brincar, vai. Maria, leva ela pra brincar, vai. Vem, Paty, vamos. Vamos pegar um brinquedo novo pra mostrar pro seu tio? Vem aqui. Agora que a menina saiba, eu vou te dizer uma coisa. Tudo bem que o Ismael é pai da Bia, mas ele não vale nada, entendeu? Vai dizer isso pra mim, Raul? Mamãe, eu tô perguntando sobre o Theo. Como é que o Ismael te empurrou? Eu quero saber a que horas ele saiu. Ah, faz tempo. E a que horas ele chegou? Como é que ele sabia que eu não estava em casa? Ah, porque ele telefonou perguntando. Ah, e a senhora disse? Ah, sim. Eu ia fazer o quê? Eu tinha que dizer alguma coisa. Tinha. Isso é verdade. Sim, a obrigação que a senhora tem é de dizer que eu estava em casa sem senhora. Dina, a mamãe não podia fazer uma coisa dessas. De hora em diante é aquilo que a senhora vai fazer. Eu não quero que a senhora permita que o Theo venha aqui em casa. E para de ficar de papo furado com ele quando não estiver em casa, não, tá? Entendeu? Entendi. Só não entendeu por quê? Porque eu estou proibindo. Porque eu não quero. Eu não quero.